Música Lutando contra o cenário das estações ferroviárias de muitas cidades que encerraram as atividades nos últimos anos, representantes de Ourinhos e região participaram de uma audiência pública em Brasília com o único objetivo, recuperar o alto fluxo dos transportes de carga da região. Nós participamos de uma audiência pública em Brasília com o ministro dos transportes, organizado pelo deputado Mauro Bragato, ele é presidente da Frente Parlamentar Ferroviária. E a ferrovia tem muito a ver com a história de Ourinhos, não na história da questão do saudosismo, mas na história econômica do município. Nós temos aqui a estação ferroviária, são mais de 100 postos de trabalho gerados aqui no município, e isso direto. E indiretamente nós temos a questão das companhias de petróleo, arroz, adubas, fábricas de fertilizantes, que acabam gerando milhares de empregos em torno da ferrovia. E Ourinhos é um entroncamento ferroviário e rodoviário muito importante no Brasil. Mas a LL, agora rumo à LL, trocou o comando acionário da empresa, nos últimos anos ela vem abandonando a região e desativando. E nós vimos isso em Presidente Pitácio e agora, a partir do ano passado, o Presidente Prudente, que tem distribuidora de combustível e que não é mais servido pela ferrovia. Então ela tem descumprido o contrato de concessão e causando um prejuízo econômico para o município e para o estado de São Paulo, porque é o estado do Paraná que acaba suprindo essa necessidade de ir aqui com o estado de São Paulo. E agora, Ourinhos, há essa preocupação, nós temos visto pelos números ultimamente, caiu muito a movimentação de Ourinhos. Então nós temos aí participando dessa audiência com o ministro, foram sete deputados estaduais que comandaram a reunião, juntamente com o ministro em Brasília, e colocando essa preocupação, que Ourinhos faz parte do contexto do estado de São Paulo. E o único município que esteve representado lá em Brasília foi Ourinhos, justamente por conta do histórico de ter se posicionado. A construção do contorno ferroviário também foi um dos assuntos discutidos durante a audiência. Diante da crise econômica que o país passa, o projeto foi adiado, mas deverá ser retomado em breve. Dentro desse projeto, os trilhos que hoje passam pela região central deverão ser cobertos por asfalto, e futuramente, descobertos para serem usados novamente. E um assunto que foi abordado também é a questão do contorno ferroviário. Nós sabemos que o Brasil está passando por essa crise econômica, e que esses projetos podem ser adiados, mas não anulados. Como o próprio ministro disse, o projeto continua vigente, há dotação para isso, mas nesse momento de crise, nós estamos esperando passar um pouco, isso está terminando a parte ambiental, do impacto ambiental da mudança do silício da ferrovia aqui em Ourinhos, para que haja a última etapa. Todas as etapas já foram seguidas, agora vem a última etapa, que é a construção do novo desvio, para aí sim, quando construir o novo pátio, haver a desativação do centro da cidade. E nós defendemos, inclusive, que não haja retirada dos trilhos, que se façam as avenidas, mas que eles fiquem ainda por baixo. Porque no futuro, Ourinhos está crescendo acima da média regional e nacional. Então, no futuro, nós poderemos estar usando como um veículo leve sobre os trilhos, para transporte de passageiros. Nós temos os principais pontos do município ligados com o centro. Desde Marques dos Reis, Vila Musa, Coab para o centro, Santos Dumont com o centro, e também o Distrito Industrial. Os dois distritos industriais têm ligação com o centro por ferrovia. Então, a gente está elaborando planos, estudos, para que esses trilhos fiquem sob o asfalto. No futuro, se alguém olhar o mapa da cidade, a cidade já vê necessidade, já está ali, é só implantar. Senão, daqui a alguns anos, o tempo vai passar e vai chegar. Se nós retirarmos, simplesmente, eles vão olhar, poxa, eles tinham os trilhos aqui e retiraram. Então, a gente não pode correr esse risco. Legenda Adriana Zanotto